Hoje estamos aqui no meio da roça de novo, que eu gosto de estar no meio da roça, plantação de mandioca de um lado, plantação do outro, e é isso. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse novo empreendedor aqui no Japão. Planta muito, viu? Planta pro hobby, mas planta muito. Diz que é hobby, mas não tem empreendedor mesmo. E hoje a gente vai ver o tamanho dos pés de mandioca que tá, que eu vou falar pra você, as mandiocas tá grande, hein? Tá grande, hein? No meio da cidade, pessoal. Casa aqui, escola brasileira aqui, ó. A gente procura mostrar todos os empreendedores aqui no Japão. E sempre com muita alegria e disposição, mais um vídeo do velhão. Bora lá conhecer um pouquinho da história do nosso amigo Takami, que vocês vão se emocionar e confesso que vocês vão gostar. Um grande abraço a todos aí. Takami, já faz quantos anos que você tá no Japão? Já vai fazer 32 anos que eu tô aqui no Japão. Já veio com família? Eu vim solteiro, com 22 anos, larguei a faculdade, né? Deixei tudo lá pra ficar dois anos aqui e tô 32 anos aqui em Huaca. Por que que você resolveu vir pro Japão? É porque eu tava passando por um momento muito difícil no Brasil, né? A empresa que eu trabalhava já não tava muito bom. Logo que eu saí de lá do Brasil, a empresa veio a pedir falência, né? É uma empresa grande. Chegando aqui, pra mim, melhorou um pouco, né? E o que que você acha do Japão? Pra mim, foi um cal que Deus colocou pra mim. Porque o futuro a gente não sabe, né? Só Deus sabe o nosso caminho, a nossa frente. Então, eu acho que Ele colocou tudo isso na nossa vida. E aqui eu construí a família. Pretende voltar pro Brasil um dia ainda? Eu pretendo, mas como meus filhos nasceram aqui, Foram criados aqui e acostumados com a cultura aqui do Japão. Tá difícil deles se acostumarem lá, né? É que quando você tem família, né? Pesa um pouco, né? Não é só você que decide, eu vou embora, né? A família tem que decidir, né, Takane? Pesa bastante, ainda mais que a minha esposa não é descendente. E a família é tudo dela no Brasil. Ela que deveria sentir mais saudade do Brasil, mas é o contrário. Eu que sinto mais saudade e ela quer ficar aqui no Japão. Opanhol com o italiano misturado, bravo, né? Bravo, eu que sei. Que cidade você morava lá, Takane? Eu morava lá em Bastos, no interior de São Paulo, né? Fica a 600 quilômetros da capital, né? Capital do ovo, terra da galinha, terra da bosta, né? Fica perto de qual cidade ali? É, fica entre Marília e Prudente. Grande abraço aí pra todos de Bastos aí. É, um grande abraço pro pessoal, meus amigos de Bastos, né? O cara grande não entra, não. É uma estupra pequena. Rapaz do céu. Tem aqui, é um pé de japo de calma, mas aqui já tem mais de 20 anos esse pé de japo de calma. Caramba. Não deu japo de calma nenhum. Não produziu ainda? Não, ainda não. Nunca? Nunca. Nesse tamanho? Produziu uma japo de calma aqui porque eu enxertei um galho daqui, nessa aqui, ó. Agora começou a dar flor aqui nesse que eu enxertei, né? Mas tô vendo um pé do lado que tá carregadinho, aquele enxerto. Esse aqui você já tá de olho, né, pai? Não, não, isso aí é das crianças. Você tem que jogar água direto também, né? Todo dia de manhã cedo, a hora que eu vou, chego do mucai da escola, aí eu venho e jogo água aqui. Que dá aqui, eu como, eu jogo a semente aqui. Aí vai nascendo a jabuticaba, ó. Isso é tudo mudinha, né? É tudo mudinha. Aí eu tô fazendo mudinha aqui. Aí eu tô tentando fazer do galho aqui pra ver se pega, se sai raiz ali, né? Jabuticaba com o de enxerto, ela produz o ano todo. Se você der, jogar água certinho, cuidar. No Brasil, a gente tinha um pé lá que o ano todo ele produzia, né? E aqui, você vai plantar o que nesse lugar aqui? Aqui eu tava plantando coentro, né? E são cinco. Não gostei disso, hein? Ficou bem profundado, né? No alto assim, pai, você viu? Ficou legal. Aí tem um pé de mandioca aqui que o tio plantou, que tava gargado no chão, hein? Mudinha que a gente faz fazendo aqui. Eu faço, aí replanto lá dentro, na horta. O galho de mandioca tá caindo em cima, hein? É. Deixa eu ver se eu só consigo livrar um pouquinho ele, coitado. Aí. Esse aqui é pé de aquele... É limão ou não? Não, é aquela de Okinawa lá, que fala... Chiquassa. Chiquassa, né? É doce essa fruta? É tipo uma laranjinha que faz um suco de piscão de Okinawa. O pessoal gosta muito, né? O Takami tá falando tio, escola, é porque tá do lado da escola aqui, quadrinha. Eles têm um berçário aqui dentro do pátio da escola. E eles plantam aqui também. A gente vai ver a plantação deles aí. Vamos lá. Isso é raiz mesmo, hein? Isso aqui é bem raiz, hein? Rapaz, hein? Você tinha uma planta dessa aqui pra se ligar até a costa, assim. Isso aqui é arranca a pele, não arranca não. Tira o cascão esse aqui, hein? Isso aí arranca tudo, arranca a pele, vai com tudo. E aí, Renan, beleza ou não? Tá só cuidando aqui, ó. Aqui é o pátio da escola e aqui tem a plantação de malhocas, né? Certo gol lá. Vamos ver se ele consegue. Opa! Em qual canto? Na gaveta. Na gaveta? E se for pedra que tá dentro da bola? Aí você machuca o pé. Vamos ver se é bom mesmo. Um pouco, hein? Tá bom. O que você achou o Takami? Sabe chucar? Mais ou menos, hein? Mais ou menos, né? Na verdade, eu queria acertar aquele buraco ali. Acho que ele furou a rede, na verdade. Eu queria acertar aquele buraquinho. Furou a rede. Você foi bem. Do júbilo? Do júbilo, olha aí. Essa aqui é... É do júbilo, mas não é do time não, é de correr. É de correr? É, lá. Ó, pai. Tá a câmera maratonista. Que malhocas que é essa aí? É amarela. Só que é uma espécie diferente. Ela cresce bastante. Caramba, olha o tamanho do talo desse... Do pé desse... Que pezão tá grandinho. Olha o pé. Jesus amado. Rapaz. Dá um... Tronco grosso, né? É. Agora só tem que ver se vai dar mandioca grossa também, né? Já chegou a dar... Já chegou a dar mandioca grossa de um metro e vinte, assim. E você no Brasil já trabalhava assim com roça? Já tinha alguma experiência em plantar alguma coisa? Então, no Brasil eu não tinha experiência, mas é porque a gente, desde a infância, foi criado, vamos falar assim, no mato, né? Na roça, né? Meus pais era... Trabalhavam com bicho da cera, né? Então, a gente tinha a nossa horta doméstica, né? Meu pai tinha a horta doméstica, tinha... Plantava alface, plantava de tudo, né? Pra gente se manter na nossa alimentação diária, né? Hoje você trabalha em fábrica aqui no Japão ainda? Eu trabalho em fábrica. O meu sustento é a fábrica, né? Esse aqui é um hobby. Pra mim, desestressar um pouco da fábrica, né? O meu sustento começou há 20 e poucos anos atrás, quando eu fazia o transporte do meu filho pra escola, né? E do lado da escola tinha um terreno. E o tio da escola tinha um pedacinho de terreno, que ele plantava algumas coisas, né? Nesse plantio que ele tinha, eu ficava olhando e parece que bateu aquela vontade, saudade do Brasil, né? Interagindo com o tio, o tio falou assim, você quer ajudar? Vamos ajudando. Aí agora eu que ajudo ele, mas... Além de você trabalhar em fábrica, né? Trabalha pra comunidade, na igreja, faz um grande trabalho ali, né? Ajuda as pessoas, né? Assim que necessitada, né? A gente tem um trabalho, né? Da igreja e da igreja católica, né? Eu era um fiel normal, católico. Aí quando o meu filho chegou na fase de fazer a primeira eucaristia, receber a primeira comunhão, a gente começou a frequentar a igreja. Aí nisso a gente foi sendo chamado pra fazer os trabalhos voluntários que toda igreja tem, né? Tem e precisa, né? E acabei chegando a essa responsabilidade de coordenador da comunidade católica aqui da cidade de Uata. E a gente tem o trabalho de assistência social, né? Que é o trabalho voluntário que a igreja sempre oferece às pessoas, às famílias que estão necessitando de cesta básica ou de algum apoio, né? E a gente tá dando esse apoio a essas famílias que acabam recém-chegadas do Brasil ou que passam por algum momento difícil de saúde. Vocês organizam cestas básicas e distribuem, né? Sim, sim. Todo terceiro sábado a gente faz a preparação da cesta básica, né? Então a gente pede para as famílias que têm condições, se puder estar ajudando essas famílias, né? Que dê um quilo de alimento não perecível, né? Um arroz, um feijão. Pode ser qualquer coisa, né? E agora estou aqui com a família Fogo Caseiro. E o desconto ainda continua? Sim, para todos que virem pelo Elhão, tem o desconto até dia 15 de dezembro. E qual que é o valor do desconto por pessoa? Olha, o valor do desconto é de mil ienes no rodízio de adulto. Vai sair por 3.490 com desconto. E se vier 20, 30 pessoas, você vai dar o desconto? Chegou e falou que veio pelo vídeo do Elhão. 20, 30, até 100 pessoas aqui a gente coloca e dá o desconto. Estamos aqui aguardando por vocês, ok? Muito obrigado e até mais. Manjericão, né? Isso aqui é manjericão. Rapaz. Isso que nasceu aqui, a gente vai pegando as mudinhas e plantando. Diz que isso aqui tem que tirar, não é verdade? Assim para soltar mais? Eu vi um comentário esses dias no... No meu vídeo mesmo. No seu vídeo. Quem que foi que comentou? Foi a... A Matico? Matico, eu comento. É, foi ela mesmo. Olha, isso aqui não tira a força da planta e... E aí ela não desenvolve. Vai tirando e vai soltando mais. E olha o cheiro. É o cheiro da roça. Esse cheiro gostoso, hein? Rapaz do céu. Aqui, a melhor aqui da Nani. A melhor aqui da Nani. E qual a pimenta aqui? Malagueta. E essa é bruta, né? Essa malagueta é que mostra nos desenhos. Aí, olha a pimentinha ali, ó. É ardida mesmo, né? É, experimenta uma, você vê? Experimenta aí pra lá ver, pai. É, é... Tronco de mandioca dessa grossura aqui, não. Sinceramente, não. Tá na grossura do seu braço. É, rapaz. Olha pra você ver. Tá maior? Então, impressionante. Olha esse aqui. Esse aqui dá pra ver melhor, porque é sozinho, olha. Vamos ver o que vai sair debaixo da terra. É, mas... Se quiserem ver aí o que vai sair debaixo da terra, vai ter que assistir o próximo vídeo, né? Vai colher no próximo vídeo? No próximo vídeo, diz que vai ter uma colheita aí. Ele vai experimentar, ver se tá bom já pra arrancar. E vai mostrar pro pessoal como é que tá aí. Eu tô assim, né? Ansioso pra ver, né? Era só ver, né? Pessoal, eu tenho 1,80m de altura. Olha a altura que tá. Eu não tinha visto mandioca dessa altura ainda não. Jesus, mano. 1,80m de altura. Olha onde eu tô aqui, ó. Pessoal. Meu Deus. É grande, hein? É grande o negócio. É, o Otakami é mais baixo que eu, mas tá onde, Otakami? Deixa eu ver. Eu fico de perdido debaixo da mandioca, hein? Otakami se esconde aí. Vem cá, Otakami. Esconde aqui. Ó Otakami aparecendo aqui, ó. Ó Otakami do meu lado. Vamos supor, ó a altura dele, ó. Ó a minha altura, ó. Ó, Otakami. Se colocar vocês dois juntos aí, acho que vocês passam a mandioca, viu? Pra arrancar essa mandioca, dá um trabalho, hein? É, como é que arranca? Você tem máquina? Não tem máquina, não. É tudo na mão, é. Pai, sobrou pro seu, né? É, sobrou no braço, né? Mas eu tô muito forte, né? Hoje eu quero ver, hein? Pessoal, aproveitando aí também, né? Pedindo ajuda aí pro Fábio Ogata, né? Que tá passando por um momento muito difícil, né? Tem dois filhos, a esposa. E não tá podendo trabalhar. A gente conhece ele há mais de 20 anos, né? E ele foi detectado com câncer, né? Um câncer raro. Nesse momento ele não tá podendo trabalhar, porque a imunidade cai bastante. Então, só tá podendo trabalhar a esposa e o tratamento tem um gasto hospitalar muito grande. E mesmo usando o Chakairoquen, o 30% dele fica alto, né? Quem puder tá ajudando também, a gente agradece, né? A gente tem que ser solidário nesse momento, né? No dia de amanhã a gente também não sabe. Então, eu convido você aí, inscrito no canal, se puder, se tocar o seu coração, puder ajudar. Qualquer quantia, será bem-vindo, pessoal. Qualquer ajuda é muito importante. Só a esposa trabalhando. Tem dois filhos. Imagina, dois filhos ainda pra cuidar? Não é fácil. Isso envolve a família toda e a gente fica muito triste, né? Com essa situação. Takami, mais ou menos, quantos pés que você tem plantado nesse espacinho que a gente andou aqui? Aqui tem... Desse lado aqui tem uns 200 pés e tem mais pro lado de lá tem uns 300, uns 100 pés, né? Então vai dar um total de 300 pés, mais ou menos, né? Então, mas do outro lado a gente vai mostrar no outro vídeo. A arranca da mandioca também vamos mostrar no outro vídeo. Então convido você aí a ficar e assistir o próximo vídeo também. Agora agradecendo o Takami aqui mais uma vez, né? Por receber a gente aqui. Eu que agradeço, né? De coração vocês estando aqui, né? E o Elião mostrando o trabalho dos decassegues, né? E que alguns têm se destacado no agro aqui no Japão, né? Têm sustentado bastante as famílias da comunidade, né? Então a gente agradece o Elião por esse trabalho, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, né? Muito obrigado, né? Abençoe o seu trabalho, né? Porque é um hobby que eu gosto de fazer e sempre gosto de estar em contato com a natureza e ver isso aqui, ó. Por baixo aí você vê, ó. A mandioca. Isso aí é... Cansei de almoçar de baixo, assim, de mandiocar, assim, tomar um cafezinho. Então isso me lembra muito a roça, a minha infância. Foi aonde que eu cresci, né? No meio do mato. É isso, pessoal. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Já desce o dedão no like aí e deixa o pau cair a folha. Fique com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Ah, continua aí. Assiste o próximo vídeo aí que vai ter a arranca da mandioca. E vamos mostrar mais plantação de mandioca do outro lado da estrada aí. E isso tudo é no meio da cidade. Fica aí que você vai ver. É isso. Um grande abraço. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Se inscreva, pessoal, no canal do Elion Raiz.